Música Isso aí galera, aqui nós novamente na São Paulo paraquedismo E aqui o nosso próximo passageiro E aí meu brother, tranquilo? Tranquilo Equipado aí? Não, mas já pronto Essa ideia surgiu de onde? Cara, uns amigos meus já pularam já E eu já andei de helicóptero teco-teco Se eu já andei de helicóptero teco-teco, isso aqui vai ser moleque Isso aí, show de bola, vai curtir essa aventura sozinho? Não, vou dedicar a minha esposa e a minha mãe Que também está com vontade de dar um pulo E sabe que na próxima ela vem junto Show de bola, vamos fazer mamãe para poder saltar Beleza? Seja bem-vindo a São Paulo paraquedismo e vamos lá com esse salto Valeu Tchau 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 São Paulo, paraquedismo, Otaliu, Evandro, próximo passageiro. E aí, fera, fala aí, já conheceu o NEM, as câmeras. Tranquilão? Tranquilo. Olha aqui, passageiro chegada lá. Eu tenho uma opção de moto, então a gente está acostumado a andar. Já é, familiarizada a velocidade, então. Na estrada eu já dei 200, 200 e pouco, foi o mesmo do céu. É isso aí, está tudo amarradão, entendeu treinamento direitinho? Bora lá, eu sou o Gris, eu vou levar o Evandro, solta de paraquedas, na São Paulo, paraquedismo. Vamos voar, Evandro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau.